Música Mulher, vê se larga do meu pé Porque você não é a minha namorada E de mim não vai conseguir levar nada Meu bem, o espaço de meu bem Porque o seu amor para mim não vale nada E você não é a minha namorada Lembro de você me seguindo até o bar E de quando me pegou, beijou outra garota Tentou me matar com uma faca de cozinha Mas eu não sou nada, nada de você Sua louca, 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 louca Mulher, vê se larga do meu pé Porque você não é a minha namorada E de mim não vai conseguir levar nada Não vem, o espaço de meu bem Porque o seu amor para mim não vale nada E você não é a minha namorada Lembro de você me seguindo até o bar E de quando me pegou, beijou outra garota Tentou me matar com uma faca de cozinha Mas eu não sou nada, nada de você Sua louca, 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 louca Louca Louca